Ateliê na TV, oferecimento Acrilex Círculo Tecbond Mega Artesanal African Artesanato Olá, bom dia, bom dia, bom dia Estamos começando o seu, o meu, o nosso Ateliê na TV, sempre agradecendo você Pelo carinho, pela enorme audiência E vocês estão vendo essas peças aqui atrás de mim Cada peça linda De pintura e tecido, eu estou falando Dela, Ana Laura Que está aqui no nosso programa Faz tempo que a gente estava esperando, Ana Laura Bom dia Bem vinda mais uma vez Obrigada a todos aí Vamos pintar, tem novidades Em toalhas hoje Olha que chique, depois a gente vai mostrar as inúmeras peças Que gentilmente a Ana Laura Trouxe aqui, para deixar o nosso cenário Ainda mais colorido E hoje você falou uma toalha para um casal Romântico Seguinte, toda vez que eu falo lá no meu perfil Do Instagram, eu falo Gente, o que vocês querem aprender E a pessoa coloca Eu tenho dificuldade de achar um tema Para casal Então, às vezes é um floral Às vezes é um tema masculino Elas ficam divididas Aqui, Doutor, eu tenho uma rosa Tem as alianças Tem o botão E aí eu deixei um espaço na lateral Que você pode colocar A inicial do casal Legal Fica opcional, tá? Tintas para tecido Da Acrilex A própria Para tecido mesmo Que você vai pintar Nessa faixa de toalha Usando rosê Vermelho Queimado Vinho E depois a gente pode clarear Rosa Muita gente tem dúvidas Ana, como que eu faço? Vamos começar pela boca da rosa E eu auxilio com diluente Para tecido também Deixando ele aqui num prato Pega o diluente Pode passar primeiro Aqui na flor Pode começar direto na rosa Que é a nossa dúvida E a aliança também Vai chegar lá Vou usar também Um produto aqui diferente Aqui eu começo com rosê Na ponta Lá em cima Quando você tem o risco da rosa Bem dividido Fica muito mais fácil Então tire o risco Bem certinho Transfere direitinho Contando quantas pétalas tem Aqui na sequência A gente vai usar O vermelho queimado Pode ser vermelho carmim também Se você não tem Dando um degradê E na profundidade Pegando na ponta do pincel Com vinho Ó A profundidade tem que ser Mais certinha Para ficar esse bico aqui E o pincel todo ele de pé Todo ele na vertical Eu percebo né Sim Movimento circular Não posso deixar Esse vinho parado Aqui eu vou deixar Algumas marquinhas Que são as pétalas Lá da profundidade Também Fazendo essa Meia lua Ó Vamos pegar Para treinar A boca da rosa Muitas alunas falam Ana do céu Eu preciso treinar É isso mesmo Se for necessário Pegue um pano Só para treinar Essa parte da rosa Agora você volta Com o rosê Formando mais pétalas Olha o movimento Movimento Parecendo uma vírgula Pontinha do pincel Vírgulas Ó Tudo é treino Paciência E com calma Você pode adicionar Até outras pétalas Aqui Com o pincel redondo Sempre hidrata o pincel Coloca aqui Auxilia também Com o fashion color Você vai diluir Ainda mais A sua tinta Para ela deslizar Aqui No tecido Vou pegar o rosê Vou diluir E aí eu volto Aqui Com pinceladas Menores Para preencher Tá Aqui é um passo a passo Mais rápido Na casa de vocês Você vai fazer Com calma Bem de leve Suave Aqui Dota Eu vou Nas pétalas Seguintes Agora a gente Vai ao redor Ó Mesmo passo a passo Fazendo Do claro Para o mais escuro Dobrinha Degradê Mescla As duas cores E de cada pessoa Vai ficar De uma maneira Né Às vezes a pessoa Vai colocar ali Uns tons Mais fortes Mais vibrantes Eu tenho alunas Lá no ateliê Que uma Ela deixa muito suave E eu tenho que pegar No pé dela Fala Vai Deixa mais escuro Agora tem outras Que pesa muito Eu tenho que ir freando Calma Cuidado com o vinho Então é de cada uma A tonalidade Você diz Isso Isso Mas é o mesmo Passo a passo O mesmo segredo As dobrinhas Eu volto Com um pincel macio Para a gente trabalhar Aqui dentro Da dobrinha Somente com o rosê Para estar cortando Então Seguindo aqui Esse mesmo Passo a passo Tá Logo eu volto Terminar aqui Nossa rosa Vão adiantando Aí Porque eu vou Dar o início Na nossa Aliança Tá Enquanto isso Você vem Nesse passo a passo Rosê Vermelho Queimado Pétala Por pétala E o vinho Na divisão Deixando um pouco Mais escuro Certo Aqui Também Enquanto vocês Vão adiantando Aqui a rosa Deixa eu falar Sobre a aliança Para a gente Trabalhar Uma tonalidade Mais ali Do ouro Eu não preciso Especificamente Usar o Metálica Ouro A gente tem Esse produto Que é uma tinta Maravilhosa Linda Porém Você não precisa Ir direto Com ela Primeiro Vamos trabalhar Uma base Com Mostarda Caramelo Marrom E rústico E depois Você usa O metálica Ouro Então primeiro Mostarda Pega lá O diluente Olha o diluente Aqui Auxilia Tá Às vezes a pessoa Fica Será mesmo Que eu vou Comprar esse diluente E vai fazer A diferença Sim Faz parte Do kit Do nosso material Ajuda demais E a tinta Fica Às vezes amarrada Não quer Deslizar ali Correr melhor E eu reparo Que sempre você olha Ou pra uma peça pronta Ou pra uma figura Pra você até lembrar Dos detalhes Do retoque É uma regra isso? Ajuda bastante? Como é que é, Ana? Com certeza Com certeza Tem gente que fala Às vezes chega assim Ah, Ana Eu queria pintar uma orquídea Eu falo Tá, mas cadê A nossa referência? Precisa de ter uma imagem Pra gente ver a cor Tonalidade Luz e sombra É muito importante Pintar assim Só da nossa imaginação Fica mais difícil Ótimo E eu quero saber O que vocês estão achando Desse programa Inteirinho Com a Ana Laura Não esqueça de falar De onde estão Acompanheiros Deixa o seu beijo Pra Ana Laura Ela que vem especialmente De Sorocaba Aqui pro nosso programa Merece todo o nosso carinho Conta se vocês estão Vendo de Sorocaba Se estão assistindo De São Paulo De Minas Gerais Rio de Janeiro Não esqueça de falar Hoje de que lugar Vocês estão acompanhando O nosso programa Doutor Então a sequência é mostarda Caramelo Marrom E no cantinho Até é bom você pegar Um pincel menor Pode ser um pincel Chanfrado Se você já tiver Uma destreza Aí com o pincel E aí você vem Nesse cantinho Deixando mais escuro Tá Ana mas eu vou usar O rústico Ali na aliança Sim porque daí Vai dar um efeito De sombra Tá Pode usar Esse daqui mesmo Marrom Volta aqui Com o mostarda No canto E essa faixa Aqui também Essa faixa Aqui em cima Dourada Com o mostarda Então a gente vai Trabalhar efeito Eu fiz uma base Agora eu volto Com o dourado E branco Agora sim Vai começar a aparecer Mais luz Pode vir com O metálica Ouro Olha Às vezes na imagem Não sei se vocês Vão conseguir perceber O brilho que tem Parece uma purpurina Então ele fica Muito bonito Você pode usar Para sombreados Também Ficar lindo Na própria toalha Depois que você Passa o metálico Aí você vem Com um pouquinho Do branco Fazendo mais luz E se secar O meu secou Parece que o meu Não ficou muito claro Retoca Essa própria luz Branca aqui Bem aqui em cima Tem uma Uma faixinha Mais clara Também Com o próprio O pincel Pincel Macio Ou De cerda Natural Vem passando Deixando mais Claro Até você pode Trabalhar Algumas Algumas luzes Deixando só assim Pinguinhos Pinguinhos Aqui Com o Mostarda Que é Algum reflexo De luz Certo? Aqui por exemplo Aqui já está Mais seco Eu já posso fazer Esse processo Do dourado Também E do branco Deixa a tinta Aqui parada Para ela aparecer Mais também Agora Vamos passar Aqui para a folha Já deu para pegar Aqui da aliança Tudo é Passo a passo Obedecendo Aqui o risco Você Quero ver Vocês que estão Assistindo e pintando Me marca também Para eu ver A Ana sempre fala Disso Que é treino Que você Tem que persistir Já vou mostrar As inúmeras peças Que ela trouxe aqui E é legal A gente sempre Fala disso Para o pessoal Que está chegando agora Começar a pintar É evidentemente Claro que a primeira peça Não vai ficar igual A segunda Depois a quarta peça Já vai melhorando E assim É uma sequência De treino Queria que você comentasse Para incentivar Elas a pintarem mesmo Sim Até é um puxão De orelha Doutor Porque hoje em dia É tudo muito imediato Não é igual Fazer um miojo A gente está pronto Em três minutos Tudo é um processo E a gente precisa Passar por esse processo Então às vezes As primeiras pinturas Você vai sentir Uma dificuldade Mas pintar é maravilhoso É assim É aprendizagem Todos os dias Gratificante É gratificante E ver a peça pronta Vocês professores Podem falar melhor Que qualquer um Como é legal Falar eu que fiz E ela está pronta E tal Nossa é maravilhoso Esse assim Sentimento Quando você Dá um presente Quando você Vai fazer uma venda Que você fala Nossa eu consegui Foi eu mesma Que fiz essa peça É maravilhoso Aqui Doutor Na folha Eu vou usar A base com areia Agora a gente Vem com O caque Repare que eu estou Fazendo na toalha rosa Tá Para dar um outro exemplo E a minha original Que eu trouxe É numa toalha beige Então você pode Também variar Essas cores Porque combina Mesmo na rosa Depois na sequência A gente vem Com rústico Bem no cantinho Aqui eu estou fazendo Uma folha Mais tradicional Depois eu vou fazer Aqui mais suave Só para você Ter uma ideia De como Dá para fazer Uma pintura rápida Diferente Entre elas Pétalas diferentes Isso E aí Troca Vem com o pincel Macio E aqui na borda Fazendo Uma Moldura Ó Se é uma folha Mais serrilhada Você pode vir Diluir essa tinta Com o Diluente mesmo E aí Você vem Na borda Deixando Ela mais Repicada Ó A pontinha Do pincel Sai lá Para fora Puxou Mesclou Limpa O pincel E volta Aqui na parte De dentro Deixando Mais suave Com esse mesmo Pincel A gente pode Diluir Um pouco A tinta Fazer A própria Nervurinha Lembrando que Aqui eu tenho Que fazer Mais rápido A televisão É um pouco Corrida Mas a gente Está conseguindo Mostrar Que detalhes Dessa peça Quero Quero aproveitar E lembrar Para vocês Que a Ana Laura Estará conosco Na 13ª edição Do Festival de Cursos De Águas de Lidó Caso você ainda não Esteja inscrito Está aí o número Do WhatsApp E além da professora Ana Laura Nós teremos um total De 22 professores Nesse festival Que é o nosso maior Festival do ano Tem aula de pintura Em tecido Tem aula Para você que gosta De boneca Tem aula Para patchwork Costura criativa Tem aula de crochê Então tem aulas variadas No total Serão 22 cursos Com todo o material Incluso E você Irá escolher Quais serão As 8 aulas Os 8 cursos Que vocês farão Lá no Hotel Majestic Em Águas de Lidó Do dia 20 Até o dia 24 De novembro As datas Já estão Confirmadíssimas E mais de 70% Das vagas Já estão preenchidas Como é que vai funcionar? Você vai entrar em contato Através desse número Do WhatsApp Quem já conversa Com o Araújo Com o Eduardo Com a própria Nidia Com a Marta E com a Fernanda Vai conversar com eles Eu quero a minha vaga Caso você ainda não conversa Com a nossa equipe de vendas Você vai mandar uma mensagem Agora Para esse número do WhatsApp Ou vai ligar E tirar dúvidas De como você pode se inscrever Os ônibus irão sair Dos dois aeroportos Aqui em São Paulo Com Goiás e Guarulhos E também das duas rodoviárias Do Tietê e da Barra Funda Levando vocês Até a Águas de Lidóia Tanto na ida como na volta E lá você vai se hospedar No Hotel Majestic Serão cinco dias e quatro noites Fazendo os seus cursos de artesanato Lá no próprio hotel Com toda alimentação E com muita diversão Porque além dos cursos Vai ter karaokê Vai ter bingo Vai ter baile A fantasia Vai passear na cidade de Monticeu Então serão cinco dias Para que você faça O seu artesanato E para que você colecione Momentos de muita felicidade Quem já esteve conosco Em Águas de Lidóia Sabe como é gostoso Poder fazer artesanato E estar ao lado Desses professores Está aí aparecendo o número Do WhatsApp E hoje Tem plantão Para você garantir a sua vaga E eu tenho certeza Que você vai acabar escolhendo A Ana Laura Entre uma dessas oito aulas Esses oito cursos Que vocês farão Do dia 20 a 24 de novembro Está faltando vocês Se inscreverem E participarem Dessa viagem Que é o nosso maior encontro Do ano A gente espera o ano inteiro Para estar em Lidóia Vem gente do Brasil inteiro E até de outros países É uma festa única Muito boa Gente, eu sou suspeita Eu já fui como professora E já fui como convidada E eu penso assim Quando meus filhos casarem E eu estiver com o marido Mas eu falo Olha, minhas férias Vai ser Lidóia É, esquece É maravilhoso É maravilhoso E é um prazer Esse ano eu vou estar lá Dando aula E quero ver você lá também Para pintar junto comigo Vai ser muito bom Maravilhoso Gente, aqui Eu já comecei aqui Um botão Já usei o vinho Fez o corte Tem um corte bem aqui no meio Da pétala também É um botão Como se ele já estivesse abrindo E eu falei que eu ia Ir nas folhas Só para mostrar para você A folha Você pode fazer Dessa forma Preenchendo com o pincel normal E agora o pincel macio Usando o Fashion Colors Em color Eu coloquei o Fashion Colors Junto com o Kaki Ó Bem ralinho Sem medo Tá vendo essas folhinhas aqui? Olha como é mais fácil Você vai pressionar o pincel E deixa a pontinha dele A pontinha da folha Ó No formato já Desse pincel Então é só você Vem Ó Sem tinta Sem risco Vamos treinar Você faz essa folhinha Bem suave Isso você pode compor Bem os riscos aqui Assim como Atrás da aliança tem Assim como A cépala do botão Também você pode diluir O rústico Para fazer Essa cépala Né? Aqui ó Cuidado Só para não ficar muito grande Fechou Deixando Fininho Certo? É um tema gostoso É um tema que você pode Até colocar Se for bodas de De prata De 25 50 Você escreve aqui A opção que eu trouxe É a Inicial do Nome Aqui é Eu vou dar de presente Para minha irmã Então é Ricardo E Cecília Por isso que tem o R Né? Então você pode colocar As iniciais Tem várias opções Se você quer Uma renda Também Um estêncil de renda Pode estar colocando Para decorar O estêncil ajuda muito A sua toalha Porque não tem experiência Então é Muitas coisas Que você pode agregar Aqui Aqui é o principal Onde você Pinta E depois você Decora Conforme O que você tem Na sua casa Né? Ótimo Aqui então Você já aprendeu O passo a passo Da rosa Você pode Terminar Conforme Eu fui explicando Aí para vocês Certo? Tem mais alguns minutinhos Quer voltar para a rosa Que o pessoal Amo a rosa Todo mundo sempre Pede rosa Aqui no nosso programa Dando sequência Doutor Pétala por pétala E aí Vamos treinar rosa E vamos perder o medo Tem gente que faz aula Comigo E falou Ana Nunca pintei rosa Como assim? Por favor Vamos treinar Eu sei que a gente Eu sei que a gente Gosta também Das frutas Das outras flores Né? Mas a rosa Ela encanta Então tem gente Que fala Que vende bem As rosas Ô Ana Aproveitar Que você está Bem de pertinho A nossa câmera Muitos professores Gostam de apoiar A mão Apoiar o dedo Né? Como é que você Costuma ensinar Para as suas alunas Para que a gente Tenha uma Uma pétala Uma pincelada Mais segura Mais forte Como é que é Para quem está Chegando agora Como é que você Ensina para pegar No pincel Só para a gente Começar da melhor Maneira possível Ótimo Até tirei as tampinhas Aqui Então eu gosto De apoiar sim Essa parte Da região Aqui ó Porque aí eu Apoio essa parte E aqui eu fico Com mais liberdade E tem também O dedinho O dedinho do equilíbrio Quando eu vou fazer Detalhes com o pincel Filete Eu apoio o dedinho E aí eu vou Com a mão Né? Vou pintando Com delicadeira Então é importante Porque senão Você vai ficar Com o braço Doído Muito alto E aí você Fica tensa Aí você pode Relaxar E apoiar Ou o dedinho Ou aqui A mão Tá? E é tudo Truques Macetes Que às vezes Passa despercebido Então é bom Doutor mesmo Falar Porque tem esses detalhes Aí que pode Fazer a diferença Ajuda bastante Né? Principalmente Para quem está Começando agora Já já Vou explicar Para vocês De novo Sobre o nosso Festival de curso De água Gerendóia Para quem não se inscrever É o nosso maior evento Do ano Mas eu queria aproveitar Ana Queria que você comentasse Do seu curso online Enquanto a gente Mostra aqui As suas peças prontas Porque aqui eu tenho Tucana Eu tenho rosa Eu tenho até um pão De queijo Com cafezinho Então o legal Da pintura em tecido É isso Né? Oana A gente tem Muitas opções De pintura Para atender também Várias opções De clientes Também Sim Dá para a gente Brincar Com vários temas E esse tema Que eu trouxe Também de toalhas Que você vê aí Que tem outros temas Tem peixe Se você quer Um tema masculino Tem outras flores Orquídea Rosas Hortências Então esse Esse nicho De toalhas Vende muito bem Então eu falo Para a pessoa Né? Quer nichar Em alguma coisa Pense em toalhas Além dos panos De copa também Então você aí Que está assistindo Me segue Nas redes sociais No Instagram Tem muito conteúdo Gratuito no YouTube E aproveite Aproveite E faça dinheiro Com todo esse conteúdo Também E depois venha Para os cursos Tem muita gente Ganhando dinheiro Com pintura e tecido O canal do YouTube Dela é Analaura Rodrigues E tem o de Instagram Que é Analaura Underline Atelier Analaura Underline Atelier Queria agradecer também Mostrar os produtos Da Arquilex É claro Que a Ana Laura Para ter um resultado Desse Ela precisa de produtos Incríveis E a Arquilex Tem uma grande De variedade De tintas Para todos vocês Que acompanham O nosso programa Quando a gente Pensa em tinta Em tecido A gente sempre Lembra Da Arquilex Grande parceira Aqui do nosso programa E quero mais uma vez Reforçar o convite Para você Que está acompanhando O nosso programa Imagina Imagine você Passar cinco Dias Incríveis Eu falo Analaura Que só de não Precisa cozinhar Lavar É cuidar De casa É marido É filho É neto É sobrinha Aquela confusão Do dia a dia De casa Já vale a pena Viajar Essa é a grande Verdade Você chega no hotel A comida está pronta Levanta Não precisa nem Lavar o prato Chega no quarto O quarto Já está arrumado Já valeria a pena Tudo isso Agora além de toda Essa mordomia Você ainda fará Oito cursos De artesanato Com todo O material Incluso A Ana Laura Será uma dessas 22 professoras Que estarão lá No próprio Hotel Majestic Junto com vocês Dando aula Se divertindo E passando momentos Incríveis Então é legal Porque você tem Aula de pintura Tem aula de costura Tem de boneca Tem de tudo um pouco E você que irá escolher Quais serão As oito aulas Os oito cursos Que vocês farão Lá no próprio Hotel Majestic E venha fazer parte Da família Ateleira TV Que a gente não vê A hora de encontrar Todos vocês Em Água de Lindóia Vem gente do Brasil inteiro E aí como é que funciona? Você vai até Um dos pontos de encontro Que pode ser O aeroporto de Congonhas Guarulhos Ou Rodoviária do Tietê E Barra Funda Esses são os pontos De encontro Que você De São Paulo Ou de qualquer parte Do Brasil Vai até um desses Pontos de encontro Você pode vir de avião Ou de ônibus Até um desses locais E de lá os nossos ônibus Levarão vocês Com toda a segurança Para passar Cinco dias inesquecíveis Vem gente que vem Pela primeira vez Tem gente que vem Sozinha Tem gente que vem Com as amigas O importante é você Tomar a decisão De vir participar Dos nossos festivais E colecionar momentos De muita felicidade Fazendo artesanato Conhecendo novas pessoas E sendo feliz E o bacana É que além dos cursos Tem uma programação Que você vai curtir muito Que é karaokê Que é bingo Que é baile A fantasia Vai passear Na cidade de Monticião Tem lojinhas Então tem muita coisa legal Para você que está Acompanhando o nosso programa O número do WhatsApp Está aqui Tem plantão agora Para você entrar em contato Com a nossa equipe E garantir uma vaga Não só para esse festival Como muitas outras opções De viagem Tem festival só de boneca Para quem gosta De boneca de pano Tem festival só de linhas Para quem gosta De tricô, crochê, bordado E macramê Tem viagens Para você que gosta De costura criativa Então temos muitas opções De viagens Concurso Ou para você Que quer só passear Como nós temos As nossas caravanas Tem caravana Para Curitiba Caldas Novas Em Goiânia E até viagens Internacionais Como cruzeiro Saindo de Santos Para Argentina Para Uruguai E um cruzeiro Saindo de Barcelona Na Espanha Todas essas opções De viagens Você poderá fazer Junto conosco E o melhor Sempre com toda segurança Porque a família Atender a TV Já viaja há 14 anos Pelo Brasil E pelo mundo Trazendo você Experiências únicas Quero aproveitar E mostrar os produtos Da Rede Lise Trazendo para você Uma grande variedade De resina epóxi Resina cristal Os pigmentos Produtos Para você fazer A sua própria borracha De silicone E tem promoção O pessoal Quem entrar no Whatsapp Hoje E comprar qualquer Resina epóxi Vão receber o dobro É isso mesmo Você compra uma E leva duas Ou compra duas E leva quatro Podendo chegar Até comprar cinco E levar dez Que baita oportunidade Pelo Whatsapp Você que está acompanhando Nosso programa Em todo o Brasil Está aí aparecendo O Whatsapp Da Rede Lise Para você aproveitar A promoção É para os 20 primeiros Que mandarem mensagem Agora pelo Whatsapp Receberão o dobro De resina epóxi E quero também Aproveitar e falar Da Rede Center Cajamar Alô Cajamar Está chegando a Rede Center Na rua Carapicuíba Número 56 Aí no bairro Paraíso Em Cajamar Está aí o número do Whatsapp Muito sucesso Para a Rede Center Em Cajamar Tem Rede Center Em todo o nosso Brasil Tem em Santa Catarina Tem em São Paulo Tem no interior E acesse o site Redlise.com.br Mandar um beijo Para a turma Da Rede Lise Sempre trazendo para vocês Muitas novidades E falando em novidade Vem aí a tão esperada Décima segunda edição Da Kilti Craft Show Alô Curitiba Alô Paraná Alô Santa Catarina Está chegando a hora Além de 4 a 7 de setembro Vocês vão ter aí A maior feira de artesanato Da região Será no Centro de Eventos Positivos Que fica anexo Ao Parque Barangui Mais de 70 expositores Vai ter curso de boneca Patchwork Kilti Scrap Workshops gratuitos E muitas novidades Além é claro De venda de materiais Eu estarei pessoalmente Aí no dia 4 Não vejo a hora De chegar em Curitiba Cidade que sou sempre Muito bem recebido Uma cidade linda E todas as informações Você já sabe Estão no site Kiltishow.com.br Anote aí De 4 a 7 de setembro Vai para Curitiba Vai para o Paraná Professora Ana Laura Rodrigues Olhando assim Essa variedade de peças Tem alguma que é a sua Xodó Que você vai falar Ah Doutor Mostra essa daqui Que eu tenho um carinho especial É uma peça que sempre Faz muita Chama muita atenção Nas redes sociais É uma novidade Que é essa peça Eu fui num brechó E eu gosto de Garimpar E aí eu peguei Esse daqui é um Bully De verdade Eu fotografei Junto com a flor E aí a gente criou Esse projeto Baseado Em uma peça real Então ele está assim Como uma favorita Foi uma referência sua Que bacana Sim Então está aí Como o preferido Olha que legal E todas as informações E peças lindas Lá no Ana Laura Underline Atelier É o The Instagram Da Ana Laura Agradecer demais você Pelo carinho Pela enorme audiência E não esqueça Você que não está passando Um momento bacana Está meio chateado em casa Às vezes não está nem com vontade De sair do seu quarto Faça artesanato Porque você vai se sentir Muito melhor Porque ao fazer o artesanato Você vai se distraindo Esquecendo daquilo Que está te incomodando Acredite O artesanato É a solução de muita coisa E pode ser a solução Desse momento indelicado Que você não está legal Não está bacana Faça artesanato E nós estaremos aqui Todos os dias Na Rede Brasil Trazendo um pouquinho De artesanato Para fazer com que O seu dia fique mais colorido E mais alegre E você já sabe né O dia só começa Depois do ateliê Um ótimo dia para vocês Beijos E até o próximo programa Tchau pessoal Obrigado Tchau tchau Até lindói hein Tchau tchau Ateliê na TV Oferecimento Acrilex Círculo Tec Bond Mega Artesanal African Artesanato Tchau 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 tchau